Música 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 Segura a galerinha aqui Música Música Quando lhe pude passar Você apareceu e deu o mal Foi complicado Foi o que não levado Quando se chamar Eu sei que vou aceitar O que eu fiz 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 Eu ganho o trigo Amor proibido Eu que você Mas os ensinamentos Que deixam acontecer A gente quebra tudo Eu estou vivendo Eu estou vivendo Eu estou vivendo O que eu fiz O que eu fiz O que eu fiz O que eu fiz É uma altura Amém. 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 Amém.